Então, o projeto nasceu em 2014, quando um grupo de amigos decidiu fazer a alegria das crianças no Natal. E desde isso foi só sucesso. E eu falo assim, é muito gratificante pra gente sentir o sorriso e o abraço de uma criança. Infelizmente tem muitas pessoas que a educação não permite que creem no Papai Noel. Mas tem muitos abraços sinceros, muitos sorrisos sinceros, que é o que traz a gratidão pra gente. É um momento muito especial, vivido uma vez no ano. E assim, a gente reúne o nosso grupo de amigos, faz uma vaquinha entre a gente lá mesmo. Pega a recadação também de patrocinadores de fora, fazemos a recadação e distribuímos bolas, balas, guloseimas em geral. Então é uma organização, a gente pode dizer assim, pra chegar no dia de hoje. Isso, isso. A gente começa os preparativos ali no mês de setembro, né? Em novembro a gente já começa a fazer a divulgação. Hoje fomos convidados aqui pelo pessoal do Garças Trilha também, com o pessoal da Trilha de Jeep, pra participar desse momento conosco. A gente percorreu a cidade toda e estamos encerrando aqui no ginásio. Agora a gente sabe, né? Pros próximos anos a gente já pode começar contando. Se alguém que está assistindo essa matéria agora, quiser participar e contribuir com essa ação, como que funciona? Com certeza, Luiz. A gente começa, igual a disso, a gente começa a fazer a matéria a partir de setembro e novembro começam as divulgações. E a partir daí, quem quiser se sentir o coração em fazer a doação pra gente, a gente está disposto a receber qualquer doação. Eu sempre falo que não importa o valor, a quantidade, importa a doação de bom coração. Porque as crianças merecem tudo isso, né? Com certeza. Eu sempre falo, o sorriso, o doce equivale a um doce sorriso de uma criança. Obrigado.